Fala pessoal, estou aqui na obra das kitnets na Vila Virgínia. Vocês estão vendo aqui, já está tudo preparado para concretar a laje. E hoje é o dia de concretar. A gente só está aguardando o caminhão chegar aqui com o concreto usinado. A bomba já está ali fora, vou mostrar para vocês. E a gente vai começar agora a concretar aqui. Está tudo prontinho, as kitnets estão ficando top. É isso aí. Se liga aí, acompanha o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente está fazendo a concretagem da laje Esse aqui atrás é o caminhão com concreto Esse é a bomba, o caminhão bomba Que está jogando lá para cima Para que eles possam concretar Vão ser quatro kitnets O tamanho de 6,20 por 3,60 cada uma Que vai gerar uma renda aqui Mais ou menos de 3 mil reais por mês É um negócio bastante interessante Eu ainda sou novo nesse ramo de kitnet Mas eu estou mostrando para vocês o passo a passo Desde a construção Se você ainda não está acompanhando e quiser acompanhar Os vídeos estão todos aqui no canal Pode procurar aí, tá bom? Você vai ver desde o início Eu vou mostrar para vocês até a finalização Até a chegada do primeiro inquilino também Então se inscreva aqui no canal e acompanhe as obras E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Laje concretada. Agora é dar sequência no restante que falta aí. Daqui a pouquinho a gente entra na fase dos acabamentos. E vocês vão acompanhar, tá bom? Para acompanhar não se esqueçam. Se inscreva aqui no canal para acompanhar tudo até o final. Eu vou mostrar para vocês como eu falei. Até quando tudo estiver pronto e chegar o primeiro inquilino aqui. Tá bom? Forte abraço para vocês. Se inscrevam aí. Espero vocês no próximo vídeo.